Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes. E novas ações de combate ao crime estão previstas. É que foi firmada uma parceria entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Cidadania e da Saúde. E um projeto já está em prática nos aeroportos de todo o país. Foram assinados termos de cooperação com os Ministérios da Cidadania e da Saúde para prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas com a utilização da infraestrutura já existente nos Ministérios. Aproveitaremos de um lado a presença dessas estruturas e desses equipamentos em todo o território brasileiro para fazer presente as ações do Estado na ação enquanto país comprometido na luta contra o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é o terceiro crime mais cometido no mundo e 74% das vítimas são mulheres, crianças e pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica. No Brasil, a cada dois dias e meio, uma vítima é resgatada. Nos últimos três anos, a Polícia Federal realizou mais de 200 operações de prevenção. E para fechar ainda mais o cerco, foi lançado durante o evento o projeto Voo Livre da Polícia Federal, que será posto em prática nos aeroportos do país. Visando levar aos aeroportuários e tripulantes conceitos, informações e outros elementos básicos que os permitam, por meio de um olhar diferenciado, identificar, suspeitar e melhor encaminhar as situações que sugiram a prática do tráfico de pessoas. Campanhas publicitárias de esclarecimento sobre os riscos do tráfico de pessoas e ações de capacitação para agentes públicos são algumas ferramentas a serem desenvolvidas no trabalho conjunto. Nós vamos conseguir perceber e orientar quais as ações na rede de proteção e da política de assistência social. Legenda Adriana Zanotto